O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, glória a vós Senhor, celebrava-se em Jerusalém, a festa da dedicação do templo, era inverno. Jesus passeava pelo templo, no pórtico de Salomão, os judeus rodearam-no e disseram, até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dige-nos abertamente, Jesus respondeu, já voludisse, mas vós não acreditais, as obras que eu faço em nome do meu Pai, dão testemunho de mim, vós porém não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas, as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las da minha mão. Meu Pai, que me deu essas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai, eu e o Pai somos um. Palavra da salvação, glória a vós Senhor, que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Queridos filhos, povo amado de Deus, neste santuário, no coração de Curitiba, de onde tudo começa, a obra evangelizar é preciso, que hoje permeia e está presente em grande parte do Brasil, pelo rádio, pela TV, pelas redes sociais, este santuário que tem por título Nossa Senhora de Guadalupe e Jesus das Santas Chagas. Esta devoção de Jesus das Santas Chagas, que tem encontrado no coração das pessoas, uma abertura muito grande, porque é uma devoção que remonta e nos faz lembrar, sempre e constantemente, a paixão, morte e ressurreição do Senhor. Jesus das Santas Chagas, que nós percebemos que nesta pandemia, foi levado a hospitais, Jesus das Santas Chagas, que foi invocado, Jesus das Santas Chagas, que nós celebramos neste tempo pascal, e que Ele mesmo, que Ele mesmo, quis nos apresentar, nunca esqueça, quis Jesus, o Crucificado, tendo ressuscitado dos mortos, num corpo glorioso, Ele usou das Chagas, para mostrar a identidade, sou eu, tocai, vede. É nessas Santas Chagas, que nós podemos repousar, é nessas Santas Chagas, que nós podemos pedir, Senhor, se derramares uma gota do Teu sangue precioso, do Seu preciosíssimo sangue redentor, eu serei curado, serei libertado. E é nesse contexto, que hoje, terça-feira, nós nos debruçamos sobre o Evangelho de João, onde Nosso Senhor, continua a falar das ovelhas, e continua a se apresentar, eu sou um bom pastor. Que espiritualidade forte, que presença gratificante, encontrarmos Jesus, o bom pastor. Jesus, que como bom pastor, não se cansa de dizer, eu luto pelas minhas ovelhas. Ele que disse, e faço uma breve memória, domingo, cinco vezes, eu ofereço a minha vida, ontem, insistindo no Evangelho, um outro trecho, outra perícope, eu vim trazer vida em abundância. Meus irmãos, que dádiva, nós podermos pensar, refletir, que por mais que a gente desobedeça a Deus, e a humanidade geração incrédula, que nós vivamos essa contrariedade, essa aversão a Deus, uma não escuta, uma não escuta, da voz de Deus, por não estar em sintonia com Deus. Jesus dizendo, eu dou a vida, eu me entrego, e a vida que eu dou, eu me oferecendo, é para que vocês tenham vida em plenitude. Se nós compreendêssemos isso, que qualquer coisa, qualquer ação humana, que vai contra a plenitude da vida, o Senhor luta contra, o Senhor é contrário, a ação do Espírito Santo, é para libertar toda ovelha prisioneira, toda ovelha machucada, e isso do ponto de vista da escravidão, das manifestações deste mal, nos vícios, mas no desemprego, na desigualdade social. Não sei se nós, vamos nos dando conta, que nosso Senhor dizendo, eu quero trazer vida em plenitude, eu luto com aquilo que nega a vida, eu luto contra a cultura da morte, o aborto. Por isso, por exemplo, a igreja, nunca, independe do Papa, querer ou não querer, porque está na palavra, nunca será favorável ao aborto, e não adianta querer argumentar, é a cultura da morte. Nunca, poderemos ser coniventes com a injustiça, e não se trata de ser de direita ou de esquerda, está na essência do Evangelho. Nunca se poderá, nunca se poderá legitimar, qualquer ação, que faça o ser humano, perder o dom da vida. Isso é um entróito, porque esse Jesus que diz, eu dou minha vida, para que tenham vida em abundância, vai dizer hoje, vai dizer hoje, algo que diz, as minhas ovelhas, eu as conheço, mas lá no final, eu dou-lhes a vida eterna, e elas jamais se perderão, ninguém vai arrancá-las de minhas mãos. Ninguém, nenhuma força, espiritual, temporal, pode por si só, nos arrancar da mão de Deus. Tem algo que nos arranca da mão de Deus, mas não é uma força externa, é uma liberdade corrompida, é um querer do ser humano, sair do redio, apartar-se de Deus, fugir das suas mãos, mas da parte do Senhor, Ele já garantiu, o diabo amarrado, prisioneiro, não tem poder sobre nós, nos influencia, mas não pode conosco. Meu Pai, que me deu as ovelhas, é maior do que todos, olha onde Jesus, sustenta o seu rebanho, na própria ação do Pai, e Ele garante, e eu não tenho dúvida disso, Deus, o Pai, Jesus, Deus, é a maior força do cosmos, Deus, é a maior força do universo. Então, quem poderá? Quem tem poder semelhante? Mesmo nas contrariedades, eu vou chegar lá. Mas antes, para que nós não nos apartemos, porque é só isso que pode acontecer, que é um pecado contra o Espírito Santo, a pessoa que se fecha, totalmente, consciente, o que não é fácil, de Deus, é preciso estar em sintonia com Ele. conhecer a voz, eu conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. Em João, já falei, mas, é necessário repetir hoje, porque aparece no Evangelho, conhecer, é muito mais do que, saber os traços físicos. conhecer, conhecer, é conviver. Lembre daquele texto, Senhor, João mandou nos perguntar, Tu és o Messias? Venha, venham, e vejam. Foram, passaram o dia, e viram. Eu conheço as minhas ovelhas, as ovelhas me conhecem. Que o Senhor nos conhece, meus irmãos, não tenha dúvida. Desde o ventre materno, desde quando fomos concebidos, desde quando foi se criando em nós, personalidade, corpo e alma, Deus nos conhece. Mas eu te pergunto, nós conhecemos a vontade de Deus? estamos atentos, para, no meio de tantas vozes, identificar a voz do pastor? Velhos e novos ídolos, conseguimos separar o joio do trigo? O que é ídolo, o que é divino? Mas é impressionante, que essa reflexão, ela, ela vem, com insistência, sobre nós. Da nossa parte, o que pedir Senhor? Eu não aceito, outro pastor, que não sejas tu Senhor. Eu não quero, outro a guiar a minha vida, que não sejas tu, bom pastor, Jesus Cristo. peço a graça, a graça divina, de nunca me apartar, de ti, de nunca me apartar, do teu rebanho, que todos, a igreja, peregrina, nas orações, a igreja celeste, na comunhão dos santos, a ação, do divino Espírito Santo, me ajude, a nunca, me apartar, de Jesus. Que eu, por razão, nenhuma, faça a opção, de sair, das mãos, do Senhor. Nós estamos, nas mãos, de Jesus. no sentido, no sentido positivo, protegidos, guardados, amparados, e a sua ação é, quero lhes dar a vida eterna, quero lhes dar vida em abundância. esse, esse é o evangelho, de hoje, é impressionante, porque Jesus, o bom pastor, como, também, é continuidade, dos atos, dos apóstolos, o rebanho, de Jesus, se alarga, se alarga, de que forma? No antigo testamento, perdão, nos atos, dos apóstolos, escrito por Lucas, nós estamos, vendo uma igreja, que começa, a se estruturar, uma igreja, que começa, a se organizar, para que o rebanho, cresça, você tem que entender isso, ontem, eu falava, e a mesma lógica, essa compreensão, Jesus morreu, por quem? Por todos, Jesus, reduziu, a sua redenção, ao judaísmo? Não, é impressionante, porque o, Estevão, foi um, um dos primeiros, mártires, da igreja nascente, e quando Estevão, foi morto, o que aconteceu? em Jerusalém, Paulo assistiu, Saulo assistiu, Paulo, os, helenistas, que eram os helenistas, os judeus, cristãos, ficaram com muito medo, e olha que terrível, eu falei que, Deus, age, em certos acontecimentos, que aparentemente, é um desastre, mas, tudo que é um desastre, na mão de Deus, pode se reverter, numa benção, tudo que é um desastre, na mão de Deus, pode se transformar, numa benção, Jerusalém, se tornou muito perigoso, sempre foi, tanto que, mataram, nosso Senhor, quando, Estevão, foi morto, os judeus, cristãos, saíram, de Jerusalém, diz o texto, uns, foram para Antioquia, outros, foram para Chipre, outros, para Sirene, mesmo, são os missionários, anônimos, são missionários, que nós, não sabemos, os nomes, mas, que, no meio, de uma tragédia, se cumpriu, o que o nosso Senhor, queria, olha a ação, de Deus, olha a ação, do Divino Espírito Santo, ide, e fazei, discípulos meus, todos os povos, e de repente, eles que estavam em Jerusalém, numa circunscrição, pequena, são movidos, a ir para outras cidades, chegando lá, eles se perguntam, a quem vamos pregar? em Antioquia, lembro que eu preguei ontem, eles achavam, que os destinatários, do Evangelho, eram, só os judeus, convertidos ao cristianismo, aquilo que o homem, o ser humano, quer fazer, às vezes, é tão pequeno, diante da obra de Deus, e é impressionante, que o texto diz, que lá em Chipre, outros já entenderam, não é só para os judeus, para se converterem, é para os gregos, os pagãos, os asiáticos, os brasileiros, os americanos, a mensagem é universal, e de repente, mesmo eles, eles não querendo, é interessante, se perceber, que mesmo Pedro, tinha resistência, teve que ir várias vezes, a Jerusalém, Saulo também, Paulo, teve resistência, o Espírito Santo, agiu, o Espírito Santo, age, age na igreja, age na nossa vida, quem sustenta a igreja, não é força humana, é o Espírito Santo, e de repente, não só judeus, passam a ser, cristãos, como também gregos, como também romanos, e outras, nesse momento, Jerusalém, se incomoda, os que ficaram, em Jerusalém, os apóstolos, espera aí, estamos ou não, em sintonia, com o bom pastor, na verdade, a pergunta é essa, estamos ou não, com a vontade do mestre, de acordo, estamos ou não, reconhecendo, a voz de Deus, nesses acontecimentos, eu conheço, as minhas ovelhas, as ovelhas, me conhecem, ontem, na casa de Cornélio, Pedro, teve uma prova viva, começou a rezar, o Espírito Santo, desceu, foi o Pentecostes, dos pagãos, e Pedro, quando vai, com seis testemunhas, usa o seguinte, argumento, como posso eu, negar a água, do batismo, se Deus, já lhes deu, o do Espírito Santo, o derramamento, Deus é maior, que os nossos planos, Deus é maior, que os planos, dos homens, e os planos, que o mundo faz, Deus supera, Deus vai além, os desígnios, de Deus, são incontáveis, por isso, às vezes, certos acontecimentos, na nossa vida, são ruins, são, são péssimos, estamos vivendo, um momento, terrível, a pandemia, não acaba, a paciência, nossa, já acabou, já se esgotou, mas, nos desígnios, de Deus, há um porquê, de tudo isso, talvez, hoje, nós não enxerguemos, mesmo, as coisas, cruéis, que acontecem, hoje, eu falei, com um rapaz, que é o sacristão, de uma rádio, lá, o irmão, matou a cunhada, um sofrimento, uma dor, mas, o que eu disse a ele, de tudo isso, que você está sofrendo, essa criança, que ficou sem mãe, é possível, um processo, de santificação, hoje, se celebra, Santa Zita, que foi proclamada, pelo Papa, Pio XII, como, a santa, padroeira, das empregadas, domésticas, ela, que era uma italiana, nasceu perto de Lucca, na Itália, o que ela viveu? Com 12 anos, o que era costume, e não faz muito tempo, que também acontecia isso, no Brasil, a menina, ia trabalhar, de empregada doméstica, sem salário, a troco de comida, de pouso, e de roupa, quantos, tem essa história, no Brasil, agora, e essa menina, foi, trágico, porque, os patrões, ricos, eram cruéis, com ela, os empregados, também, eram cruéis, mas, havia uma diferença, eles estavam, diante, de uma, santa, que, tudo, que foi, da vida dela, de humilhação, ela, transformou, em, doação, mesmo, na casa, recebendo, grandes, humilhações, inveja, de todos, os que viviam, o que, que ela fazia, ela, transformava, aquilo, em doação, aos pobres, a comida, mais, que ela ganhava, a roupinha, mais, que ela ganhava, aquilo, que ela via, que estava, sobrando, ela, colocava, no seu avental, e ia distribuir, nas ruas, até, que um dia, inflamado, pela inveja, os patrões, foram, correndo, atrás dela, porque, rico, quando quer, é avarento, é, prefere, você vai dizer assim, ah, mas fulano, dá porque tem, quantos tem, e não dá nada, quantos, esses eram, preferia, vir a apodrecer, e estragar, do que doar, mas, quando foram, dispostos, a acabar com ela, do avental dela, que estava, cheio de pães, saíram flores, o corpo dela, está incorrupto, numa basílica, dizendo, há tantas, tragédias, contei o fato, de Santa Zita, hoje, mas, tantos acontecimentos, em nossa vida, nos designos, de Deus, e nós, incalculável, tem um salmo, que diz assim, Senhor, eu não consigo, eu não consigo, e nunca vamos conseguir, perscrutar, os pensamentos, de Deus, a tua ciência, é muito alta, os teus designos, são muito grandes, nós temos, duas atitudes, querendo manipular, Deus, lutar, contra Deus, Pedro, fala disso também, que não sejamos, nós, a lutar, contra Deus, Gamaliel, falou isso, e na nossa vida, nunca tente, lutar, contra Deus, uma pessoa, de fé, uma pessoa, boa, ela é capaz, de dizer, Senhor, Tu és o meu pastor, se isso, está me acontecendo, eu passo, essa tormenta, contigo, porque Ele disse, hoje, ninguém, vai me arrancar, das mãos do Pai, eu dei minha vida, e ninguém, vai arrancar, das minhas mãos, voltemos, a primeira leitura, quando, ferveu, lá em Jerusalém, de novo, eles mandaram, um emissário, para investigar, isso mesmo, Barnabé, só que Lucas, escreve algo, de Barnabé, que deveria ser, para mim, e para você, motivo, de referência, Lucas, que é da segunda geração, fala de Barnabé, que é da segunda geração, de apóstolos, diz assim, Barnabé chegou, viu, viu, viu o que estava acontecendo, na Antioquia, Chipre, Sirene, ficou alegre, exortou, a todos, que permanecessem, fiéis ao Senhor, com firmeza, de coração, parênteses, porquê, porque ele era um homem bom, versículo 24, Barnabé, teve essa visão, e conseguiu interpretar, a ação do bom pastor, lá em terras estranhas, uma ação, que Jerusalém, não estava muito de acordo, porque era um homem, bom, então, porquê não pedir, primeiro atributo, Senhor, que eu seja, um padre, você pedir, que eu seja um homem, que eu seja uma mulher, boa, que eu seja uma pessoa boa, então, eu conseguiria entender, os designos de Deus, eu conseguiria entender, a ação de Deus, agora, se formos pessoas, más, tudo o que vermos, estará deturpado, se dentro de nós, nós nos tornarmos, pessoas más, e cuidado, não é tão difícil, quanto parece, pessoa amarga, pessoa rancorosa, pessoa vingativa, desconfiada, era uma pessoa boa, segundo atributo, cheio, do Espírito Santo, quem é rebanho do Senhor, tem que ser bom, e estar cheio, do Espírito Santo, e nosso Senhor garantiu, que o Pai, não negará, o Espírito Santo, a quem pedir, hoje, nós fechamos, o discurso, do bom pastor, Jesus, era um homem, pleno do Espírito Santo, Nossa Senhora, plena do Espírito Santo, então, hoje, é uma prece, Senhor, que eu seja, uma pessoa boa, porque eu quero, me sintonizar com Deus, eu quero ser, cheio do Espírito Santo, terceiro atributo, homem de fé, bom, cheio do Espírito Santo, e fé, se queremos ser, ovelhas sadias, e a nossa oração, tem que residir ali, fazei-me, ser bom, cheio do Espírito Santo, e uma pessoa de fé, o resto, literalmente, é resto, o que parece, um problema, é uma solução, o que parece, uma tragédia, é uma provação, a nossa vida, ganhou um significado, diferenciado, impressionante, a ação de Deus, os designos de Deus, a primeira vez, que aquela seita, de seguidores de Cristo, foram chamados, de cristãos, não foi em Jerusalém, já foi a porção, já foi a igreja crescente, na Antioquia, se hoje, nós somos chamados, de cristãos, a primeira vez, foi na Antioquia, onde, aparentemente, estava-se cheio de zelo, será que vamos, e não vamos, mas, quando se é, pleno do Espírito, se escuta, a voz do Senhor, o rebanho, cresce, talvez, se hoje, nós vemos, enxugar, as fileiras, dos cristãos, católicos, é porque, está faltando, homens e mulheres, boas, bons, cheios, do Espírito Santo, e com muita fé, estão faltando, Barnabés da vida.